Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alvo Carrenda e hoje eu quero falar com vocês sobre LATAM Visa Infinity do Itaú Personalité Pois é, ele voltou meus amigos Tinha sumido, parado, mas agora voltou E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o Itaú havia dado uma nota para a gente Referente ao Itaú Visa Infinity Latam Pass Pois é, mediante essa nota fizemos uma nota para vocês No nosso blog, altarendablog.com.br Onde nós mandamos a informação para vocês É o fim do Personalité Latam Pass E aí na nota nós trouxemos a seguinte informação Veja, bomba! Itaú Personalité desativa a contratação do cartão Latam Pass Visa Infinity Personalité O cartão Personalité Latam Pass Visa Infinity Não está mais disponível para novas vendas Clientes que possuem este cartão ativo Podem continuar usufruindo dos seus benefícios E utilizá-lo para compras normalmente Nota da imprensa do Itaú Logo abaixo na imagem aparece o seguinte Cartões de crédito sem anuidade Aproveite a anuidade gratuita dos seus cartões Personalité Black, pontos ou cashback Personalité Visa Infinity ou Latam Pass Visa Infinity Personalité E desfrute de experiências exclusivas E aí, através dessa nota Nós publicamos as informações no nosso blog Onde teve uma repercussão muito grande Muitos inscritos e membros queriam ter este cartão Devido à situação de inatividade do cartão no site do Itaú Personalité Não foi possível então Novas contratações nas agências Ou até mesmo no site do Itaú Personalité No entanto, após a repercussão E outros assuntos que aconteceram O Itaú mandou uma nota para o nosso canal Sendo essa nota a seguir O cartão Itaú Personalité Latam Pass Visa Infinity Segue disponível para novas contratações Nos canais digitais Sites e aplicativos O Itaú Unibanco Esclarece que apenas a oferta Do cartão nos canais físicos Rede de agências Foi suspensa A estratégia de foco 100% digital Está em linha com o público do cartão Bastante digitalizado Além disso, recentemente o produto teve sua proposta de valor evoluída Com a inclusão de novos benefícios entre eles Preferência na solicitação de upgrade de cabine Mesmo sobre clientes Latam Pass Condição exclusiva e acelerada No acúmulo de pontos Com a contratação do clube Latam Pass Desconto de 10% no resgate De qualquer produto no shopping Latam Pass Além de descontos ainda maiores Em ofertas sazonais Esta é a nota do novo cartão Itaú Latam Pass Visa Infinity O cliente pode continuar contratando o cartão Porém, apenas pelo sistema digital Quais são os sistemas digitais, Leandro? Pelo aplicativo Pelo app Você vai lá no aplicativo Ver se está disponível para você a contratação do cartão Pela central de atendimento do Itaú Você pode ligar lá e verificar se está disponível para você também No site logado com o seu login e senha E verificar upgrade, troca de cartão Para ver se está disponível para você também o cartão O que não está disponível é o gerente contratar o cartão para você Então, nesse caso, o gerente não teria condições de pedir esse cartão para você Tá certo? E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias Várias informações importantíssimas diariamente para vocês Falando de milhas, viagens Todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações diariamente Em primeira mão E tudo isso, de graça Até mimos como calendário Já postamos para vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito AltaRenda Temos as versões Iniciante Pleno Amo AltaRenda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Tem e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Tem também Bem Se você chegar ao nível 2 Do programa do Itaú Fidelidade Você tem a isenção da anuidade Do cartão Black Do Visinfint Puro Personal IT E também Do Latam Visinfint Personal IT Então esses três cartões Ficariam isentos Da anuidade No nível 2 Para cima E aí os benefícios Que o Latam tem Quais são Sem anuidade Atingindo o gasto mínimo De 10 mil Ou 20 mil Isenta 100% E 10 mil Isenta 50% Os pontos do cartão Nunca expiram Junto ao programa De utilidade Latam Pass Você tem direito A seis cartões adicionais Inteiramente grátis Latam Pass Tem direito A dois acessos Gratuitos por ano Junto a Sala VIP Bias Airport E Companion Dragon Pass Para o titular E os seus adicionais E você pode cadastrar O cartão Nas principais carteiras digitais Como Samsung Pay Apple Pay E Google Pay A pontuação do cartão Também é generosa 3,5 pontos Para compras internacionais E 2,5 pontos Para compras nacionais O portador do cartão Também Junto com o acompanhante Pode acessar O check-in Prioritário No embarque Com o seu cartão Latam Pass Além de poder Usufruir da Sala VIP A Latam Airlines Junto à Sala VIP Da Latam E um acompanhante Junto voando Latam Certo? Tem direito De até 6 upgrades De cabine Onde você vai poder Pedir os acessos Direto Pelo aplicativo Do Latam A partir de abril Agora Upgrade De assento Através dos seus 6 cupons Disponíveis O cartão Tem um atendimento De poncierge 24 horas Através Do Latam Pass Visa Infinity Para cada 10 pontos Na fatura 1 ponto Será qualificável Para dar Upgrade Ao programa Da Latam Limitado A 6 mil pontos Qualificáveis Passagem aérea Vinha até 10 vezes Sem juros E tendo o cartão Do Latam Pass Na hora de pagar Com o cartão 30% de desconto Na compra De pontos Latam E todos os benefícios Que o cartão Visa Infinity Latam Pass Tem O Latam Também tem Junto ao programa Visa Infinity Tá certo? Então tá aí Para vocês Uma nota esclarecedora Referente ao cartão Latam Pass Visa Infinity Que voltou agora Nessas condições Digitais Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Eduardo Antônio Um grande abraço Ramon Sena Um grande abraço Dom Moreno Romero Um grande abraço Alisson Reis Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Um grande abraço